Pessoal do canal, vou fazer mais um vídeo aqui pra vocês, hoje é sexta-feira, vai ter show aqui na minha cidade, eu falei em outro vídeo pra vocês, que eu ia até ajudar a Sabrina a escolher o look dela, né? Ontem a gente começou a fazer esse vídeo, mas aí a gente fez rios também, aí acabou tendo atendimento, ficou bem atrapalhado, não consegui terminar o vídeo, vou até começar outro aqui agora. Cecília, esse meu tá feio, usei um monte e vei já, mas dá pra fazer as fotos. Aí agora eu vou fazer uns provador, vou tirar foto pra postar no Instagram e vender, se Deus quiser, e eu vou aproveitar e mostrar pra vocês, e no final eu vou mostrar que look que eu escolhi pra Sabrina, ela não tá aqui, ela nem tá escutando isso, que eu escolhi pra ela e puxou, que ela colocou uma roupa ali, mas eu não gostei muito. Aí eu vou ajudar ela dessa vez, que ela pede ajuda pra mim, eu nunca ajudo a coitada, aí eu vou ajudar ela a se vestir, pra ir pro show dessa vez, vamos ver se vocês vão gostar do look dela. Vou filmar ela pronta, se Deus quiser esse vídeo vai dar certo. Vamos ver se eu faço todas as fotos aqui, eu coloquei hoje aqui o lugar do provador, vou fazer nesse meu espelho camarim, vai aparecer as roupas aqui atrás, e esse aqui é um dos looks que eu vou filmar hoje, olha que bonito essa blusa, só fica bonita se a gente fazer foto no corpo, se eu filmar ela, o pessoal não vai ter uma noção de como que ela fica, né? Então, esse daqui é o primeiro look que eu vou postar no meu Instagram, ó, pra vender. Gente, gostei de fazer as fotos aqui, ó, vai ficar legal, né, ó, ficou bem claro, ficou bem grande, é, lá no meu provadorzinho é meio apertado, ó, gostei, acho que vai ficar legal aqui hoje, vamos ver. Gente, a Sabrina tá ali no espelho do provador fazendo umas fotos, a gente agilizar, postar bastante fotos, né, deixar pronta. Então, essa tá fazendo hoje e amanhã. O quê? Foto. É, fez ontem? Hoje e amanhã o quê? Ah, hoje e amanhã. Ah, sim, então, ela tá postando os looks, eu vou postar os looks mais pra festa, que hoje é sexta, né, aí esses aí nós postamos na segunda qualquer coisa. E esse aqui é o outro look que eu coloquei, gente, olha que bonito, um croppedzinho, é, de manga, né, essas mangas aqui é gostosa de usar até, e a calça montaria, gente, essas calças montaria, veste super bem, ó, vocês que for começar a comprar roupa pra loja de vocês, pode comprar, essa montaria é muito boa, ótima pra quem procura calça pra trabalhar. E vamos pro próximo look. Sabrina, você usaria esse look que eu tô no show? Usaria. Vou abrir aqui pra vocês podem responder. Não, ela me mandou pelada. Ai, gente, ela usaria esse aqui no show, tá bonito, né? Tá. Ela nunca gosta dos looks que eu monto, gente, ela é meia, ai, eu não uso, ela fala que você não falei isso, tudo que eu rumo pra ela, ela, ai, eu não uso. Ai, depois que eu... Ai, por exemplo, ela era muito gorda, eu não gostava. Agora eu monto pra ela, ela meio que não quer, não tem? Dá o braço a torcer, mas aí ela veste, vamos ver que look... Essa aqui eu tô pedindo ajuda você mesmo. Eu vou ajudar hoje, já falei no canal. Hoje você vai sair bonita, hoje, tá? Outro dia eu não garanto. Vamos montar uns looks aqui, gente, vamos pro próximo. Esse daqui foi o nosso look que a gente colocou agora. É, não gostei muito dessa blusa, porque ela fica caindo, ó. Eu não gostei, tem outras aqui parecidas que vestem super bem. Já essa daqui eu não gostei, então eu vou até vender mais barato. E só se um tamanho maior fica melhor, porque aqui ficou muito grande. O short também ficou grande. Eu tirei foto que eu já vesti ela, mas essa roupa ia ficar bom na Sabrina, que sobrou bastante em mim. Não cabe. E ia caber sim. E o short não entra em mim. E ela colocou esse macacão, mas esse macacão não ficou bom nela, ficou muito curto. Ela não iria pro show com esse macacão. Ficou muito curto, ó, eu coloquei de saltinho. E ela colocou, para, menina, colocou de All Star, ó. Eu preferia, eu tinha que ter vestido esse e ela esse daqui. Mas, vamos postar. Mas eu que sou a Priete. E vamos pro próximo look. Eu também uso cropped, uso de tudo. Você não usa cropped? Sim. Tá, vamos pro próximo look. Gente, como que é difícil fazer um monte de coisa de uma vez só, né? Eu admiro quem dá conta de gravar vídeo e trabalhar. Meu Deus do céu, já esqueci de mostrar as roupas que a gente tava antes. Aí agora eu tava tirando desse daqui, que a gente tirou de outras cores. A Sabrina até tirou uma foto comigo. E eu esqueci de mostrar. Olha esse daqui, ó, o macaquinho vestido. Ele é lindo também, gente. Deixa eu arrumar aqui, que fica melhor. Ó a bagunça que já tá aqui. O Alfredo tá ali, calçado pra todo lado. Toda vez que vai fazer foto, gente, acaba bagunçando. Não tem como fazer foto sem bagunçar, né? Na loja de vocês também é assim. Olha aí, gente. Esse daqui também tá lindo, bem bonito. Ele é um macaquinho vestido, ó. Tem um shortinho interno. Muito perfeito. Eu amei ele. Aí a Sabrina tava com a roupa, já tirou. Ela tava com o verde dele e eu com o azul. E ela já trocou já. E vamos continuar, porque... Vamos continuar. Minha bateria já tá acabando pra fazer foto. Acaba muito rápido fazendo foto e vídeo, né? Aí eu já tava naquele pique. Quando eu comecei, agora eu já tô em outro. Você já vai cansando, né? Eu acho que eu tirei umas sete fotos só. E olha lá. E você já começa a cansar, gente. Por isso que eu falo. Eu admiro quem dá conta de fazer tudo. Principalmente vocês que já são casadas. Eu não sou casada. Eu não tenho casa pra cuidar. Mas as mulherada aí que tem filho pra cuidar. Casa pra cuidar. Loja pra cuidar. Gente, é muito difícil. Isso sobrecarrega, né? Eu vejo quando a minha mãe não tá. Que daí eu fico com a minha irmãzinha. E a Sabrina. A Sabrina me ajuda. Ela faz a comida. Mas eu sou a louca da limpeza. Eu fico limpando e cuidando. Gente, não rende. Então, eu quero falar um negócio pra vocês. Assim, eu não tenho casa pra cuidar e tudo. Mas eu sei como que é. Porque quando a minha mãe não tá, eu faço a função de cuidar das coisas, né? Então, assim. Ou a gente... Porque eu vejo que o meu rendimento cai muito quando a minha mãe tá aqui. Ou eu trabalho. Ou eu cuido da casa. Então, mulherada. Vocês que tem loja. Que vai começar alguma coisa. Vocês vão ter que escolher. Ou vocês se dedicam totalmente na sua loja, nas suas vendas. Ou você vai cuidar de casa. Porque não vende. Não rende. Você fica muito preso. Limitado. Você não consegue fazer seu dia render, né? Então, eu admiro muito, gente. O pessoal que faz tudo. Dá conta de tudo. Porque eu tô... Ai, já esqueci das fotos, dos vídeos que eu tava fazendo. E vou continuar. Meu celular tá acabando a bateria. Vou carregar ele um pouquinho aqui. Olha o tanto de roupa que tem aqui ainda, gente. Tem bastante roupa. Tem mais uma semana aí pra acabar o mês. E eu quero vender quase tudo isso aqui. Se Deus quiser. Pro look aqui, amei. Olha que coisa mais linda. Essa calça, gente. Perfeita. Comprei lá no Braz, viu? Olha esse cropped no cirrê. Bem lindo. E a Sabrina tá ali já toda descabelada, né? Que tirar foto cansa. E olha que nem tirou muito. Tá separando umas roupas aqui já pra ela levar. As clientes dela. Ela que fechou. Até agora eu não fechei nada ainda. E tá ali separando. Esse aqui também vai, ó, Sabrina. Menina quer ver. Ih, vou tirar foto desse aqui. Você iria pro show com esse, Sabrina? Boa dia, né? Ficou até querendo ir, né? Combina até com o seu sapato. Olha esse sapato da Sabrina. Fica grande com o meu pé. Ó, combinou. Vai com esse, compra esse. Top. O almoço tá todo mundo assim aqui. Olha ali o Alfredo. Sabrina ali. Fá derrota. Sextou. Minha mãe aqui. Dá oi aí, mãe. Oi. Tá se escondendo aí. Baixando a blusa, como sempre. E eu tô aqui, ó. Vou trocar de look. Deu pra me ver aí. Gente, outra coisa que eu vou falar aqui pra vocês. Às vezes a gente pensa... Eu, antigamente, quando eu vendia fiado, eu tinha tempo pra tudo. Eu fazia tudo. Agora, por mais que a minha loja é em casa, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Minha poltrona tava suja. Eu não tenho tempo de ficar indo no centro. Eu quero comprar uns vasinhos de flor pra me colocar aqui. Até agora eu não fui. Um lixeiro também não fui. Tipo assim, eu já não tenho mais aquele tempo que eu tinha antes. Por mais que a loja seja em casa. Porque eu fico totalmente dedicada aqui em trabalhar, em postar foto e vender. O que que tá pedindo no pé? Mentirosa. Olha aí, olha o jeito que tá aí. Descansar, né? Descansar, né? Eu também queria descansar. Uns 10 minutos. É que ela não tem tempo. Oxi, não tem tempo nem pra descansar. Ai, gente. Não é que as minhas começam a vir mais aqui. Aí tem que ficar aqui. Daí por isso que atende no sábado até as 3, né? Pra ter tempo pra gente um pouco. Fazer uma unha. Mas daí quando termina de atender, não quer nem sair. Mas sempre também que ela tem que fazer alguma coisa, eu fico aqui, mentirosa. Ah, mas é. A gente sempre revessa. Que nem hoje eu tenho show. Mas eu fico fazendo as fotos. Aí eu quero comprar o calçado. Sim, porque você tira melhor. Aí que nem hoje eu quero comprar o calçado. E não escolheu tua roupa ainda. Eu vou... Vou ver se dá pra mim. Ela não deixa eu falar. Depois eles quer que eu participo. Quando eu quero participar, ela não deixa. Eu vou ver se eu vou junto lá pra filmar ela comprando o calçado. Porque a roupa ainda não é no destino. Como é que você vai comprar o calçado sem saber que roupa que você vai? Uma preta. A minha mãe tá assistindo Carlinhos Maia. Carlinhos Maia. Marido pra xecão. A minha mãe é sua fã, Carlinhos Maia. E nós é da Marido pra xecão. Gente, quando não é chiquititas, é o Carlinhos Maia. É, olha ali. Ela tá vendo o cara do Carlinhos Maia show. Ele veio assistir com você, mãe, o Carlinhos Maia. Olha lá, gente, o tipo do ovo preto. Olha a mãe apanhando o Alfredo assistir. Olha só. Não merece cachorro, gente. Vamos tomar banho, Alfredo? Hoje é dia de banho. Vamos pro banho? Vamos. Olha, gente, ele tá lá pra tomar banho. Ah, vai deitar do lado da mamãe? Cadê o vovô pra levar você tomar banho? Gente, o canal tá levando outros rumos. Me despedindo de cantar, preguiços. Não tem que escolher teu louco, Carlinhos. Eu sou o que eu quero ver o que eu tenho que fazer. Olha só quem gosta de arrumar a bagunça. Minha mãe. Ela vai baixar a blusa. Nem vai virar, né, mãe? Agora já não basta erguer a blusa. Ela tá com o short e aberto o botão. Ei, mãe. Tá arrumando a bagunça ali. Vai trocar a maniquinha hoje, mãe? Tá cansada hoje. Alfredo. Ó, Alfredo. Só de boa, né? Não vai pro meu olho. Já tô indo. Vamos, Alfredo. Acho que eu vou sair pra rua. Porque vender tá difícil hoje. Gente, nós veio aqui na van. Dá um oi lá no canal. Eu vim comprar um lixeirinho aqui pra loja. Que não tem lixeiro lá. Comprei. Eu comprei cansado. É, e comprou um chinelo pra mim também. Eu não pude ir lá no centro. Ela comprou o chinelo. E meu carregador, né? E aqui, ó, na van, nós. Gente, estamos em casa aqui. Sabrina chegou da rua. Hoje foi um dia abençoado. Daquele jeito, né, Sabrina? Você tá com as calças abertas aí, ô, Marli? Pensa aí. Não, a Fabiola não me ajudou a achar roupa nenhuma. As que eu ponho, ela fala que é feia. As minhas, é feia. Vamos achar. Ela comprou o sapato. O sapato fica mais fácil montar o look. Ai, vamos escolher o look dela e eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha ela olhando ali pro guarda-roupa. Isso aí não é guarda-roupa não, querida. É uma loja. Tá olhando aí como se fosse um guarda-roupa. Gente, a Sabrina tá aqui desesperada. Porque vocês não sabem o que que ela fez. Mostra aí, Sabrina. Sabrina, mostra o sapato novo. Ó, gente, o sapato que ela comprou. O que que ela fez? Cadê, mãe? Coitada, gente. Já é seis horas. Trouxe o mesmo pé do sapato. Da outra vez, ela foi três... Trouxe três par. É, da outra vez, ela trouxe três par de calçada embora. E agora ela trouxe errado. Três par não, três pé, né? E olha a cara dela. E esse era o look que era pra ela ir pro show. Você vai... Vai estragar o vídeo do canal. Nossa, eu vou lá amanhã, eu vou xingar tanto. Por que xingar? Porque eles que tem que ver também. Gente, a Sabrina foi lá trocar o calçado dela. Graças a Deus que deu tempo. Fecha sete horas. Ela saiu correndo. Foi lá. Minha mãe foi com ela. É... Tô pronta aqui que eu vou pro hitbox. É... Hitbox. Tô fazendo exercício agora três vezes na semana. É muito bom, gente. Maravilhoso. Tô acostumada já. Eu era muito sedentária. Agora eu tô indo lá. Tá me ajudando muito. Tanto a parte de saúde, pra tentar emagrecer um pouco. A mente também. Exercício é muito bom pro psicológico da gente também, né? É... E vou lá, vou falar pra ela fazer a maquiagem dela e se arrumando. Que quando eu chegar, eu ajudo ela a terminar de escolher o look. Eu acho que ela não vai pegar nada daqui. Eu vou emprestar alguma coisa minha pra ela. Porque, gente, como é difícil montar look, né? Eu monto aqui pras pessoas que vêm comprar, pra sair. Parece que é tão fácil, mas pra montar pra mim e pra ela, parece que é tão difícil. Agora eu entendo as minhas clientes que ficam doidas. Toda vez que tem festa, quer comprar uma roupa nova pra poder sair, né? Porque, gente, é tão difícil. Todo mundo quer sair arrumadinho, bonitinho, né? É complicado, meu Deus. Aí eu vou lá, acho que 8 horas acabo, 8h10, eu tô aqui. Ela vai tá aqui ainda. Aí eu procuro o look dela e ela vai sair arrasando. Aí a gente vai mostrar o resultado da make e do look. Cheguei do hitbox, gente. E a saga do look continua. Lá, as meninas lá. Essa daqui vai pro show, aquela lá também. Você já escolheu o seu look, Helen? Ela comprou aqui, comprei aqui. Ah, aí comprou de nós, cliente ali. Aí eu tenho que achar o da Sabrina. Acho que eu vou acabar emprestando a roupa minha pra ela. Gente, esse aqui foi o resultado do look da Sabrina. Um look todo preto. Vai mais pra cá, por favor, moça. Ó, esse cropped é meu, que eu nunca usei. É, o maxi blazer ela já tinha, já era dela. E o short saia também. E ela comprou o sapato novo. Trocou, olha que lindo sapato. Por que, mãe? A minha mãe? O vestido da Virgina é 7 mil, são roupa 12 mil. Ah, olha. Ah, ela... Ei, mãe. Tô mais cara, tô mais cara. Ó, outro look ali, ó. Outra cliente... Ela é cliente e amiga. Com o look em saraute também. Vai participar aí, ó. Que lindas. Todo mundo lindo, perfeito pra ir arrasar no show, né? Gostaram do look... Para, menina. Olha, mostra direito. Gostaram do look dela, gente? O que vocês acharam? Bonito, né, meu cropped? Lindo. Ele tá com defeito, gente. Por isso que eu peguei pra mim. Mas ficou bem bonitinho. Bem cara do final de semana. Da Ellen também, tá uma raso. Olha só, gente, a diferença. Minha cara e a cara dela. Arrumada. Olha como ela é bonitinha, arrumada, gente. Dá, ó. Bonitinha, ajeitada. E eu tô baixinha demais. Gente, então foi isso. A Sabrina tá morrendo de pressa aqui. De ir pra balada dela. Balada não, né? Rolê. Não, porque o doido... É, o namorado dela tá aí. Arrumou o namorado, gente. Vai pra balada. Vamos ver até quando que eles vão pra balada, né? Depois daqui o dia ninguém vai sair mais. Tá. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no nosso canal. Dá muito like aí. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. A Sabrina vai aproveitar a balada e eu vou fazer tiktokers. Dormir. E é isso, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye, amy.